É importante, então, a gente destacar para os nossos clientes, né, e telespectadores, ouvintes, de que, neste período da pandemia, não houve qualquer aumento na tarifa de energia elétrica, né, que equivocadamente nos leva a crer que a tarifa aumentou nesse período, né, e isso não ocorreu, é o primeiro ponto que a gente precisa deixar bastante claro para todos os nossos clientes. O que houve, efetivamente, é que no dia 24 de março, a ANEEL, Agência Reguladora de Energia Elétrica, ela expediu uma resolução normativa na qual dispõe uma série de ações em combate ao coronavírus. Dentro dessa série de ações, uma delas é a possibilidade das concessionárias de energia executarem, neste período de 90 dias, a contar de 24 de março, o faturamento dos clientes por estimativa, sem a necessidade da coleta da leitura em campo. Bem, a RGE deixa bastante claro que não é estratégia da empresa, ou não faz parte das estratégias da empresa, efetuar o faturamento por estimativa, a menos de que nós tenhamos uma situação bastante pontual, bastante esporádica e de extrema necessidade para que isto ocorra. Bem, durante o período de 6 a 14 de abril, os nossos clientes, eles foram, sim, faturados por estimativa, por um impedimento que a RGE teve de estar com as suas equipes em campo para fazer a coleta das leituras. Isto ocorreu, então, por oito dias, de 6 a 14 de abril. No dia 15, a RGE retomou a normalidade, dia 15 de abril, e voltou a efetuar os faturamentos normalmente, né, com as suas equipes em campo, fazendo a coleta dos consumos para que o processo de faturamento ocorresse. Bem, para estes clientes que foram atingidos por esse período de oito dias, a RGE, então, fez o processo de faturamento por estimativa, utilizando-se a média aritmética dos últimos 12 meses, conforme previsto pelas resoluções da ANEL. Então, não é uma deliberidade, deliberariedade, dessa forma de faturamento da RGE, e sim é o que está previsto nas normas que regem o setor elétrico. Para estes clientes, né, já no mês de maio, quando nós fizemos a leitura em campo, normalmente, todo esse ajuste de faturamento já foi automaticamente realizado. Ou seja, se a média aritmética dos últimos 12 meses de determinado cliente apontou para um consumo de 120 kW, por exemplo, e ele efetivamente consumiu 100, no faturamento do mês de maio, quando nós efetuamos a leitura em campo, o cliente já teve esses 20 kW compensados na sua fatura. E o mesmo vale também para aqueles clientes na qual a média foi menor do que o efetivo consumo. Então, vamos imaginar que a média aritmética foi de 80 kW, e ele consumiu 100. Esses 20 kW que não foram faturados neste momento por estimativa foram compensados também no mês de maio. Bem, então, cabe aqui também destacar de que não é necessário, ou não foi necessária, nenhuma atuação do cliente junto à concessionária para que esses valores fossem automaticamente compensados. O nosso sistema já lê isso, vê o que foi faturado a maior ou a menor e faz os devidos ajustes. Todavia, o que nós temos observado é que os clientes, eles mudaram o comportamento de consumo deles nesse período. Então, nós temos observado que o cliente residencial, por estar mais tempo em casa, né, por muitos deles trabalharem nas suas casas, e eles acabaram consumindo mais energia. Então, o que recomendamos é que o cliente tenha um cuidado, um consumo consciente de energia, né, com ações simples do dia a dia, como, por exemplo, desligar as lâmpadas onde não é necessário, o cuidado para quem trabalha em home office de não deixar o computador ligado quando não está utilizando, a questão de abre e fecha a geladeira, o próprio lavar e passar roupa, né, deixar um acúmulo maior para usar melhor a energia e a capacidade máxima da máquina de lavar, por exemplo. Também é um efeito da queda de temperatura, né, de maio para cá, faz com que o cliente mude a estação do seu chuveiro. Então, todos esses aspectos relacionados a estar mais tempo em casa e a mudança da temperatura aqui no estado fazem com que o cliente tenha um consumo de energia um pouco maior neste período. Bit.com.tv Passa no seu smartphone e também pode ser um produto e um produto que não está utilizando